Bem-vindas ao coquetel de lançamento da nossa coleção e comemoração de dois anos da loja, gente. Olha como tá linda, eu vou mostrar pra vocês. Olha como ficou. Minha amiga maravilhosa, gente. Ela faz bolachinha, encomendo aí com ela uma receita de cada. Olha o tanto de coisa que ela trouxe pra mim. A Naila, minha amiga. Obrigada, amiga, você é maravilhosa. Minha outra amiguera me emprestou esse vaso belíssimo. Olha quanta coisa gostosa. E olha a parede como ficou. A gente vai tirar as fotos aqui. Olha meus balões. Ué! E a loja depois eu mostro pra vocês. Maravilhosos, estamos aqui no meio da nossa festa. E olha quem veio desprestigiar. Oi! Essa é a Mi, nossa blogueira aqui da nossa cidade. A Mi faz um trabalho lindo aqui. Ela influencia meninas, tá? Aqui vocês podem seguir o Insta dela. Como que tá seu Insta, Mi? É Mi Santuzoli. Lembre-se que lá tem... Vamos ter que cortar essa parte. Corta. Corta. E lá, gente, eu coloco muitas roupas legais. Inclusive é uma proposta da Bruna também, que é do P.O. Plus. Então você pode se sentir linda, independente das suas medidas. Ai, que linda. Muito bom, gente. Sigam ela lá, tá? Eu vou pôr aqui embaixo, tudo certinho. Vocês entrem lá no Insta dela pra acompanhar tudo de pertinho. Beijo, gente. Beijo. Ó, vou mostrar pra vocês como ficou a loja, tá? Ó. O que mais mudou foi esse cantinho. Olha que lindo que ficou. Aqui a gente colocou a Arara dos vestidos. A Gisele. Olha como ela tá chiquérrima. Com esse vestido da coleção nova. E o balcão, ó. A gente mudou de novo. E opa. Ó. As cortinas, gente, também vai mudar, que não deu tempo de ficar pronta. A gente vai pôr persiana. E as bolsas vão ficar também todas em cima das Araras. A gente vai colocar aquele calistantezinho em cima da Arara pra pôr as bolsas. Daí ficou assim. Ficou bem mais clean, né, gente? Ó. Aqui ficou batas, blusinhas. Ali ficou todas as t-shirts, blusas pequenas. E embaixo, por enquanto, tá assim. Mas eu vou fazer a vitrine de novo, sabe? Colocar o look, colocar umas plantinhas. Ficaram todos os shorts lá, por enquanto. Aqui só mudou um pouquinho a cor, né? Que ficou um pouquinho cinza mais escuro. E ali eu já tinha mostrado pra vocês que ficaram os cintos. Ai, gente, tá lindo. Eu tô apaixonada. E aqui fora tem as coisinhas pro pessoal comer. Olha que lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não lembro se eu mostrei os detalhes, né? A gente deixou aqui no balcão. Olha o detalhe desse balcão, gente. Agora eu tenho o vidro pra gente expor. A gente não comprou nada nessas últimas compras de bijuteria. Mas a gente vai deixar sempre uns brinquinhos aqui. Umas coisinhas. Ah, e a gente vai pôr também os rímels que a gente vende, que é o da Tango, que nunca pode faltar. Vamos ver o que a gente faz aqui nessa parede. Acho que uma prateleira, alguma coisa pra pôr batom. Umas coisinhas que a gente não quer parar de vender. Porque, né, tem sempre gente que precisa. Aqui ficaram as bolsas. Olha cada bolsinha linda, gente. Tem tudo foto lá no Insta da loja. Essas bolsinhas eu já falei pra vocês, que eu trago toda semana. Deixa eu virar aqui pra vocês verem essa rosinha, que tá linda. E essas eu vendo por R$25,00. Tão lindas, né? Ó, pra dar uma geral aqui pra vocês. Vou tentar explicar mais ou menos como que a gente pensou nessa... Do porquê que a gente quis mudar, né? Pra ficar mais fácil, tanto pra gente, quanto pras nossas clientes. E ter menos perda possível de peças, né? Peças paradas aqui na loja. Então, a gente tá trabalhando agora com... Menos opções do que a gente tinha, assim, de diversidade. Eu falo diversidade de peça. Porque antes a gente ia lá, comprava uma blusinha de cada modelo e trazia. Então, a gente tá focando nas coisas que a gente sabe que vende. Sabe que são coisas que saem fáceis. E poucas, assim, coisas muito diferentes. Então, a gente continua trabalhando com as t-shirts, que é o que vende muito aqui na nossa loja. Mais as plus ainda do que as pequenas. Mas as pequenas também saem bastante pra presente. Porque custam só R$ 23,00. Então, ó. Blusinhas de viscose, tanto no plus, quanto os tamanhos menores. Para os tamanhos menores, eu vou trazer umas blusinhas mais trabalhadas. Um pouquinho mais cara. Por quê? Porque aqui na minha cidade tem um monte de loja de modinha. Então, pra eu trabalhar tão bem com esse nicho de modinha, eu acho um pouco viável pra mim. Porque já tem muita loja aqui na minha... Muita loja disso aqui na minha cidade. Então, eu vou tentar trazer umas coisas mais diferentes para o meu público mais jovem, tá? Daí, batas também. Agora, minha mãe achou um novo fornecedor dessas batas tipo da Rosa Choque. Só que vestem até, acho que o G4 ou G5. E são de viscose. Estão lindas, ó. Tá vendo aquela verde? É uma delas. Daí, ó. O que eu vou continuar trazendo pro meu público menor são os crópedes e bores. Ó, esse body de onça, que lindo. Esse body aqui é de um fornecedor incrível. Ó. Lindo, lindo. Que é os bodies de poliamida, que são muito bons. Ó, essa senha que eu trouxe. Calças. Daí, a calça que eu já falei que eu vou trabalhar com essa marca agora, que é a Dardac, que é muito boa. Que já é bem conhecida aqui na minha cidade. E o diferencial que eu vou trazer é porque a maioria das pessoas da minha cidade vendem ela por R$159,00 ou mais. E eu vou vender por R$119,00, tá? Então, esse vai ser o meu diferencial. Coletinho, que é uma peça curinha. Assim, coisas mais básicas que as pessoas precisam ter no guarda-roupa, que são coisas fáceis de vender. Que tá muito em alto, que é a modinha agora, né? São as calças jogger. Uma cliente acabou de comprar, porque ela vai ser à noite, então ela vai colocar com salto. Então, é uma peça muito versátil, né? Dá pra você usar tanto com tênis, quanto com salto, que você fica chiquérrima também. E a gente conseguiu um fornecedor delas no Plus. Esse Plus aqui, ele tá vestindo até uns R$54,00. Pra mais. Então, né? Minhas clientes Plus estão adorando. Daqui, balcãozinho, tudo beleza. E aqui, ó. Deixa eu mostrar por cima pra vocês que ficaram todos os vestidos. Esse é o vestido do nosso novo fornecedor, que é o estilo rosa-choque, só que veste até o G4. Tamanho super bom. Ó, Giselin aqui. Ela agora fica do lado do balcão. Pra fazer companhia para minha mãe. Olha, nosso balcão tá arrumadinho. Deixa eu mostrar. Agora já não tá mais tanto, porque eu fiz presente, né? A gente já ficou aqui o dia todo. Mas espero que continue assim. Aqui ficaram as sacolas. Ali ficou a seda pra fazer o presente. Ali estavam as lembrancinhas também, que eu vou colocar tudo pra lá, esses potes. Aqui estão as fitinhas. As sacolinhas carimbadas já. Mostrei pra vocês o carimbo. Não lembro. Ó. Mandei fazer esse carimbo. Paguei R$ 75,00. Daí a gente tá carimbando as sacolas. Ó. Ficou linda, né? E aqui são mais lembranças que acabando o aromatizador, a gente vai dar um brinquinho, que são esses daqui. Só pra pessoa não sair daqui sem nada, né? A gente vai dar durante toda essa semana, ó. Comprei essa cartelinha de brinco nessas lojas que tem um monte por aí no Brás, né? Eu paguei R$ 36,00 e vem mais de 100 par de brinco. Daí tinha maior, menor, coloridinho. Eu achei muito bom o preço. Olha lá a bonequinha da minha mãe, agora que eu vi. Essa aqui é a caixinha da bagunça da minha mãe, vocês não reparem, tá? Daí está assim, gente. Olha. Olha lá. Minha placa maravilhosa. Ó, os spots lá de trás vieram pra cá, só que eles ainda não estão ligados lá em cima, porque não deu tempo. E aqui fora, e agora a dor no coração de desmanchar isso, hein? Pra devolver as coisas. Olha, gente, não ficou muito linda? Olha. Maravilhoso. O número 2, dois anos da loja. A gente tirou muitas fotos. Muitas fotos nesse fundo. E olha como que ficou lindo. Eu falei pra minha mãe que eu tô pensando, esse é o portão da minha casa, tá? Pra quem não percebeu, mas é o portão que dá a entrada lá pro fundo. E a gente quase não usa esse portão. Eu falei pra minha mãe pra gente procurar esse, acho que é muro inglês que chama, de folhagem lá na 25. Deixar assim, porque ficou tão bonito, né? Daí podia mandar fazer uma outra logo um pouco pequena pra pôr nele. Ó. Agora, assim, tudo bagunçadinho, mas o pessoal comeu bem. E a gente foi repondo algumas coisas. E ainda sobrou um monte de coisa. Graças a Deus. A gente fica com medo de não dar, né? E é isso, gente. Acho que valeu muito a pena a gente fazer esse coquetel. Realmente é um investimento que a gente faz, né? Porque não sai barato. Depois, se vocês quiserem, eu faço vídeo falando de mais ou menos quanto a gente gastou, o que a gente alugou, o que a gente... Quanto ficaram as lembrancinhas, tudo certinho. Os presentes também que eu dei pras influenciadoras da minha cidade pra divulgarem a coleção nova. Mas vale a pena porque você atrai muitos clientes novos pra sua loja. Muita gente veio aqui hoje e nunca tinha vindo da minha loja. Daí o fato de você dar um brinde pra ela, tratar ela da melhor forma possível, oferecer, né, esse coquetel pra elas também, é um ponto positivo pra elas voltarem e tornarem suas clientes, realmente, né? Então, acho que vale muito a pena, ainda mais nessa fase que a gente tá, que a gente quis aí dar uma mudada no foco da nossa loja, como eu já expliquei no outro vídeo. Pra gente foi bem legal, assim. Espero que vocês tenham gostado desse vlog bagunçadinho, como sempre, né? Mas foi uma loucura, a gente tá morta. Faz uns três dias que a gente tá trabalhando aqui na loja sem parar, né? E a gente já veio de uma semana de liquidação, que foi uma loucura também, que a gente trabalhou muito, muito, muito. E agora tá batendo cansaço. Mas é muito gratificante, se Deus quiser, vai dar tudo certo pra nós e também pra vocês, viu? Nunca se esqueçam sempre de visualizar aí na sua mente, no seu coração, todos os desejos que você tem, que Deus vai abrindo as portas e vai dando tudo certo. Tenha fé, paciência e persistência, tá? Que uma hora dá certo. Não desanimem. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!